Salve aí quebrada, como é que vocês estão? Espero que bem! Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado, mas se você não fez isso ainda, por favor, fortaleça o nosso trampo Porque faz muita diferença Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui, porque a gente tem tido crescimento aí Tem pessoas interessadas, tem pessoas novas chegando Tem rima até umas horas pra gente poder ver junto aí Principalmente nessa quarentena muito louca, né meu mano? Por favor, se você puder, dá uma olhada nos links aqui embaixo aqui, ó Que tem todo o meu trabalho lá, quem quiser me conhecer um pouco mais Saber um pouco mais da minha caminhada, tem tudo lá Vai me ajudar muito, mano, de verdade mesmo E aquela filosofia que fica do vídeo de hoje, sem dúvidas, é Tudo que vai, volta rimando É nóis, obrigado Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, a improvisada, eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaysara, grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo o meu sangue no muro, eu faço a arte Tá suave, fruta? E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Bubepe, meu nome não é à toa Até porque, meu mano, você se... Estrela solitária, você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá... Agora eu me apresento o menino negro O Sexto Sentido O Sexto Sentido Você arrumou treta Senti seis beats e toque a sétima trombeta Você não entendeu que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha no Bubepe, eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na Batalha da Norte e nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O Primeiro Microfone E é meu antário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu, só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a decepção Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Sabe eu sou coerente Sendo que o negativo Tá na minha frente Falou de Tik Tok E não perdeu a linha Volta pro Tik Tok Perdeu Faz sua dancinha Eu perco e faço a dancinha Calma Que agora eu vou matar a panelinha Xiu Não vou ficar em silêncio no caminho Achou que eu ia perder Mas não caí no seu papinho Ai Olha só como ele foi escroto Só rima na sujeira Não veio do esgoto Um MC bom É melhor chamar outro Achou que ia ganhar Vai se tratar garoto Vou me tratar garoto Só não tem problema Eu que vim do esgoto Porque cê é chato Eu abri os comentários E uma parte otário Falava que meu rap é comum Mas comei fazer o meu show Te masei fazendo o meu flow Quando eu cheguei O canal fez boom Os haters E a plateia A plateia Eu agradeci a Deus Foi faz graça ao seu rap Que hoje eu tô fazendo o meu Se eu faço esse tipo de verso É pra cair os queixos Realmente, truta Eu falei das fichas Mas são minhas rimas-chaves Que tão prontas pra abrir os queixos Mãe na sua vida Pois através do seu rap Eu também comecei a fazer Você me inspirou E eu inspirei você A inspiração que você jogou Voltou pra você Entendeu? Então essa parada Você tá ligado Que eu tô na sua frente Vi você apanhando na internet E eu quis ver isso pessoalmente Você tá ligado mano Em cima dessa batida Mas as russas Surras que eu tomei da internet Não se compara com a das vidas Aí Você sabe muito bem Tuta Que agora Que essa bolha furi Meu rap te inspirou Você me inspirou Hoje eu me inspiro Barredo Brenos e o Guri Brenos e o Guri Mais do que Sucuri E é por isso que eu faço A rima improvisada É As rurras A vida me ensinou Que passar de fase em fase Um dia não vai ser mais nada Igual uma batalha Sabe por que que eu mostro A minha base Negro eu vivo das minhas frases A batalha me ensinou Que vai ser igual a vida Se eu matava Ou se agora Sem outro Em outra fase Cê acha que cê tá na essência Tô vendo Deus na minha frente Uma puta prepotência Cê disse que é onipresente Por isso que cê é indigente Não sorri e toma surra de presente Jamais Isso não é prepotência Entenda rapaz Cê não entendeu Porque você não tem esperança Eu posso falar que eu sou Deus Porque eu sou a imagem e semelhança Por isso cê é semene Cê tem imagem e semelhança, otário Não transforma nele Por isso essa é a vida Cê sabe se fudeu É prepotência Assim esse otário Cê acha Deus Como que é prepotência Se tem vários menor Na quebrada Que cresce e vira referência Vários menor Cê não entendeu Eu tô no sabinho Os menor sonham em ser Deus E meu sonha em são inimigos Ele não sonha em ser ninguém Porque ele já é foda Porque ele já vai além Tinha medo do céu Até tombar com meu caminho Até ver várias estrelas Dos meus irmãos Aviãozinho Ele disse que Dito vai Fazer de sétimo dia E cê pega a visão Que agora o seu papo é torto DJ desliga o grito E pega a vela A capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok Ok, 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 ok Rimas em 3 Então DJ você segura Que eu também faço jus Porque eu tô na cultura E a postura nós conduz Você já tá ligado Que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor Vai rimar no Santa Cruz Cê pega a visão Que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a cruz saia Virada de cabeça pra baixo Rimas em 3 Tudo bem Que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Cê fecha com o diabo E isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo E ela trombou com seu nível Você perdeu no punk punk Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zé treco, olha aqui Faz geração, análise Do sangue do apolo Hoje eu fiz hemodiálise E quem gostou faz barulho O que eu tô pilando Conteúdo que adere Se eu tá ligado Que eu trago uma rima Daquela foda que doa uma pere O fato de eu ter batado Muita aula na escola Foi um assassino mais de série Aula é pra ligar De meu mano Que agora eu mando a poesinha Na escola eu matava a aula Mas nunca mataram Minha sabedoria Tá ligado que é desse jeito? Mano, eu nem tô ligando Um pacote ao seu vulgo Você é tipo tubarão Mas se o mar é gigante Mano, eu nado com tudo Não quero saber Se ele entendeu Que a rima tá hipócrita Tá ligado, né meu mano? Tem águas vivas E águas mortas Mas não quero nem saber Se ele entendeu Que cê já paga o pau Serial que eu era Que é na minha frente E eu te assassino Depois vou comer cereal Tome cereal Pode comer cereal Você pode comer o cereal Fala que você não é radical Você falou que mergulha Contudo tem o conteúdo Presença momento Você tentou entrar no oceano E o tubarão te retirou de dentro Ele me retirou de dentro Mano, sabe que agora Eu sigo no dialeto Até porque ele nunca tinha visto Um palito de identidade Que era tão esperto, né? Tá ligado, né meu mano? Que com a resposta erra com eu Peguei o tubarão E com a cacaça dele Eu construí um barco Sabe um barco Esse cara tá de brincadeira Pode fazer um barco Porque você nunca vai navegar Dentro da minha carreira Ele falou palito de dente O palito é pra tua sujeira O palito é palito de dente O palito é palito de madeira Palito de madeira Palito de madeira Palito de madeira É palito de madeira É palito de madeira Meu mano, sabe que o rap é assim Políticos usam palito de madeira Sabedoria de pobre tem sido cupim Político, essa é a parada Pena que mano, agora a batalha Ela tá sendo gravada Porque se eu fosse o Datena Eu te dava uma cadeirada Eu te dava uma cadeirada Eu te dava até o campeão E te dava uns de decorada Pai, mas o Datena ainda é inimigo Aquele que trampa fazendo notícia Quando um irmão são da favela Morre ele que vai lá do aluco e pra mídia Ele veio pra cadeirada, mano Sabe quem é essa é a fiança? Eles ligam pra cadeirada Não tô mesada que falta criança A sua irmã é feia e tá bichada Então repara Sinceramente Minha rima não compara A sua irmã é feia e tá bichada Então repara Bota um saco de pão na cara E camisinha doi sacola do Guanabara Pra poder não pegar doença Sinceramente, mulher feia Eu nem faço diferença Sinceramente, você é um MC fudido Se eu não gostasse de mulher feia Eu não comeria tua mãe Tu não tinha nascido Saco de pão Sua irmã coça xereca Ela não precisa de saco Porque já é uma pão careca Tá ligado? Ela já é uma pão careca Pão dormido nessa casa E a sua irmã tirando uma soneca Tá ligado que eu sou cabuloso Sua irmã pão careca Vai dançar Joga o cabelo Quebra o pescoço Tá ligado que é o ponto de vista Sua irmã dançando no baile Parece que tá com santo filme Exorcista E a sua mãe não é puta Mas é como se fosse Não tinha talco Passou açúcar Eu chamo ela de xereca de pão doce Ah E eu gozei na chaca dela Ela falou Isso é azeite Depois disso ela ficou conhecida Como o famoso pão de leite Xereca de pão doce No improvisado Sua mãe três dias Sem tomar banho Xereca de pão salgado Tá ligado no caminho Sua mãe cheia de sebo Xereca de pulanguim Sinceramente O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC Já me deixa brava Não tipo o homem que não sustenta a sua palavra Ué Agora que o monte de matéria ativa Tudo meu instinto assassino Sinta essa cena é você Sua meróquima e passagem Sérgio madulino Olha que engraçado Eu tenho doido na roda No Manor tu pode crer Tu vai se fuder Quem não sabe por que tá falando Nessa porra é você Nem com quem eu tô falando Eu faço pi Com posta que não rima O fuso tem um NLB Cê vem falar de mim Só que eu sou mais cruel Cê fala do livro E a sua carreira Fé toda em cima das costas Do tal Shabuel Ai Ai Nessa parada eu já vou ganhado Porque esse daqui não é um baralho Hoje o plebote viaja Primeira distância Eu já sofri pra caralho Olha Eu já sofri preconceito Hoje você sabe que agora tá bom Eu já sofri pra caralho No passado Mas hoje ele só primeiro O pleco no topo É Isso que eu acho uma hipotresia Respondeu a rima da Sofia Em cima da Maria Por isso E pra mim Esse cara perde a linha Se a sua luz do brilha Não vem apagar A minha Mas eu acho que pra mim ser é o arrombado Quando eu já fui lá do inferno e voltei Com a cabeça do diabo Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado Você não viu o meu alinhado É interessante mas ter o inferno gigante Tá aqui do meu lado Por isso agora vai cair Que se foda o inferno do cante Seja bem-vindo ao progatório do cante Cê quer falar do inferno Por isso mesmo vai tomar do cu É Cê não tá lembrando O que que foi que botou com carne de dois pitbull Mas aqui eu tomo o seu segue-hower Cê tomou no cu Pegou dois carros aqui de pitbull E eu nos dois chihuahua Por isso que você não repara E o apolo você não encara Se o assunto é cachorro Você se fodeu Cê tomou um boxer na cara Esse boxer tentou Só que eu desvi Vem na batalha Eu sei que eu mandei o flow Agora mamãe eu já te matei Não cortei seu pescoço Se você virou almoço Se ele vai te chutezinho Cês tão perdendo pro cante corso Mas a ideia dele é de cuzão Você já sabe que eu mando Que eu saiba O cante corso Ele é o do luzão Você se fodeu Cê tremeu Você tá ligado pro apolo Você perdeu Que eu saiba um history Do hot vale Muito melhor do que o seu Hot vale Cê tá de vacilação Só que eu sou jovem negro Que é o terror Desses pastores alemão Por isso mesmo Que eu te boto O final é verdadeiro Eu mando só Do cinto o luzão Até porque eu também Sou um super negro Ok, 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 ok Mano, você sabe que o apolo Agora no momento Vai ganhando desse cara E o universo paralelo Você tá ligado que é cacete da perda Você é um super negro Morre por raio amarelo Que no caso O meu não é o apolo Você sabe que eu tenho Muito poder Quando eu toco o microfone Vai tomar no cu Eu sou cuzão Só falando de sua ilusão Quando você se garante Com seu nome E chamou pra trocar rima No palco tem trocação Mas eu acho que melhor Fazer uma substituição Então chamo o tormento Com rimas filosóficas Vou brincar o grave A trajetória é heróica A sua trajetória e o pariu Pra deixar que eu prego E sabe muito bem Que eu não entrego o bateco Sabe por que meu mano Não deixo pra depois Eu tô com o assassinato Então pode ter menos dois Ter menos dois Sem maldade Eu improviso É a matemática Questão da lógica Menos dois Teu time tá no negativo Não seu time É o seu freestyle Por isso que agora Falou merda Na lógica Falou de rima filosófica E a tua mente ainda tá lá na caverna Por isso que agora Eu te mostro Que eu não sou sequela Na improvisação Meu mano Fuso igual Platão Você já saiu da caverna Eu saí dela E é por isso que agora Eu me torno impotente Porque eu saí dentro da caverna Parei numa cara Saí da pele E parei na tua mente Ter menos barulha Na minha mente Ela tá blindada Por isso que Em cima do palco Você toma porrada É filosofia Então eu mando free Ser ou não ser Amassado Pionki Se ela não ser O que diz o proviso É pra ver que meu mano Você tem problema Consigo Não comigo É por isso que agora Meu mano Se eu rimo Eu não desisto Eu já sou o que eu sou E eu meto em ouvir Se eu penso Logo existo Sabe por quê? Agora agora eu persisto Mas eu perdi mais Pra você Então se eu perco Eu não desisto Você não entendeu Meu mano Por isso que eu destravo O play O time do colisão Mas eu sei Só sei que nada sei Só sei que nada sei E analisa o detalhe Ele diz Só sei que nada sei Por isso que você Não sabe nada de freestyle Por isso que eu matei alguém Sabe nada de freestyle Por isso nunca ganhou de mim Mas é hoje que eu vou ganhar Vou alterar o placar O resultado eu vou mudar Já que é filosofia Então fugiu da briga Com minhas rimas Enchi um placão Pra minha barriga Enchi um placão Pra minha barriga Pra minha família Pro meus amigos E todo mundo Que tava na trilha Já que é filosofia Eu vou ser bem sincero Hoje eu bebo o seu sangue Você é filosofia de boteco Ah, bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Vamos desinegar Sem desferecer ninguém Não é por Deixem Segurança Sem morocil Sem morose Sem morose Jurnalos 3, 2, 1 3 votos Grafite Grafite 1 a 0 Mano tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai O que é isso? 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 S, Aldeia, Norte, Leste, Ana Rosa, literalmente eu sou o carro, porque nesse ano o Vospe é o primeiro a ganhar nas quatro rodas. Gente, olha o que é isso, 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 olha o que é isso. Muito menos os pontos no ranking, eu me sinto lá no tanque, e na quadrada mancha verde, hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue. Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha, sei que a gente domina, não importa aquilo que meu clandestina, hoje eu rimo muito como se fosse uma Norte Clandestina. Ah, que MC ruim, com Norte Clandestina, que tomou um pau pra mim, que apanhou. Eu tô atrás das punch, na Norte Clandestina, assim que foi nossa revanche, é a soma dos cadetos, não altera a hipotenusa, cês não vai ganhar de nós, só com a roupa que cê usa. Eu vou matar o quarteto, das tartaruga ninja, com o dobro da sua rima, metade da sua mídia. Metade da minha mídia, metade... Vai deixar, pai, mata ele, tio. É gancho. Metade da minha mídia, voltem anos atrás, em 2019, mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso, mas o Jota correu, hoje eu sou mais famoso, esse meu é só cê. Ele, ah, vem, 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 pode vir. Vai deixar, pô. Rapaziada, vamo pra cima, esse clima que nós quer. Rimazem, três. Ai, ele é famoso, falou que é humoral, eu não sou famoso, eu sou atemporal. Olha pro meu quarteto, tem três estadual, cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim, por isso que você é só piada, você é atemporal, eu sou atemporada. E dessa cê não passa, você não tá à toa. Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver. Ô, 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 ô. Aê, aê, demorou. Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa. E a sua foi só mídia, que chamou a plateia. Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias. Eu tô nas ideias, então tudo bem. Eu tô nas ideias, meus irmãos, eu já liguei. Vai tomar madeirada e confere o replay. Eu sei que eu tô no sintonia também no ano que vem. Tá no sintonia, isso é verdade. Não tem hipocrisia. Enquanto eu não virei, no corre, nós tumultua. Ano que vem, eu também tô nas batalhas de rua. Na cara dos otários, hoje nós descarrega o pente. Nós ganhou batalha o ano inteiro e hoje não é diferente. Porque nosso time é o melhor. Ninguém vai ganhar dos galácticos. Quarteto fracassado contra o quarteto fantástico. Então demorou, só que não é isso mesmo a fita. Se você quer alcançar esse tempo de corre, mulher, vê se se estica. Cê não entendeu? Descarrega o pente. É por isso que ele vai pra vala. O que ele faz com o pente cheio? O guerrilheiro faz só com uma bala. Só uma bala nunca me acerta porque eu já tô de colete. Só que colete é a prova de fala. E é por isso que eu dou um cacete. Tem tempo de corre, cê é o... Eles têm muito tempo, nós têm muito resultado. Cê tem tempo e resultado. Só que na verdade essa nem a fita. Vocês acham que vocês são gigantes. Só que na verdade você se irrita. É o quarteto fantástico, isso pra mim é um crime. Nós somos os Vingadores. Quarteto fantástico só porque eles têm um coisa no time. Mas não é um coisão. Por isso agora tô pronto pro jogo. Nós também temos aqui o Tocha Humana. Pois na batalha eu te coloco fogo. Cê vai ter que entender o que eu faço. Por isso que bebe veneno. Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes. Você é gigante e vai rir com a atitude de pequeno. Já que ele falou que é fogo. Já que você é o Tocha Humana. A batalha pegou tanto fogo. Se quiser rimar, me chama. Porque acho que você não entende. Esse cara aqui é o infeliz. Eu tive que tampar os meus ouvidos. Pois te escutar nem a boate quis. Demorou, tubarão. Se eu quiser rimar, te chama. Então chama outro MC. Que esse é clichê. Eu já escutei outra semana. Você falou da sua caminhada. Só que você sabe que não é um fato. Só a sola do meu pé direito. Tá tendo mais carreira que vocês quatro. Coisa. Por isso que agora... E a sola do seu pé tá tendo mais caminhada que os quatro. Isso não pode. Eu acho que isso não. Acho que isso não. Hoje cê fica com medo. Pode me encarar no olho. Cê tem que crescer pra apreitar o time do super negro. Olha quem falou que é do time super negro. E de verdade, acho que isso é ironia. Isso só pode ser memo. Você falou até de coisa. Mas sem caô. Pode avisar pra norte que o Coisa Rui voltou. Coisa Rui nessa situação. Daqui a pouco ele roubar o Jagão. E ele roubou. Tá bom, mas acho que pode até concorrer pra ele. Ele não me emprestou um pente fino, meu mano. Cê sabe, eu sou o Johnny MC. Que mané é pente fino. Se você tiver meme com o Piolho. Depois eu vou te dar moral. Eu vou comprar um escabim. É o escabim, meu mano. Tá ligado que o nóis sabe. E se o escabim não der certo. Aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre. É, demorão. Faça a sessão. Me dá o escabim, um pente fino e um vinagre. Mas nunca a tua opinião. Quando eu faço mão. Quando eu faço frio. Tô acabando contigo. Já que tua opinião é tão boa. Então guarda pra ti ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha. Mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha. Uma batalha é só um dois MC numa troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião, meu mano. Se tu não quer escutar meu trabalho. Você pega um fone de ouvido. Volta pra sua casa. Se tu quiser voltar pra casa. Vai pra casa. Eu vou fazendo assim. Acabo contigo. Eu estraçalho. Acabo no fim. Até porque cê falou de uma batalha de MC. Cê tá pagando de louco. Ah, entendi. É a batalha de MC. Tô vendo que um tá aqui. Mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano. Ela só que é ridículo. O outro MC tá na sua frente. Só pra você saber, tem mais de dois mil títulos. E só pra você saber que é comum. E esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo. Mas aqui no forte ele não tem nenhum. Não, não. Sabe que eu trago a poesia. No forte eu tenho um. Se tu acompanhasse o movimento, eu saberia. Você falou que tem dois mil títulos. Mas eu explico pra tu. Eu não tô vendo as tuas folhinhas. Só se os dois mil tão dentro do teu... Eu já devia ter um beat lá também. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Acabei com o Guamano e o Johnny. Então manda, viu, Fael. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Ah, vem aqui pegar um presente pra você. No saco do Papai Noel. Essa é de três. Que eu do meu mano sou inteligente. Você não tem rima. E o Fael não tem dente. Cala a boca, não foi inteligente. Tá tacando o Fael. Escoce do oponente na tua frente. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Porque tu tá subindo em cima do Fael. Como se fosse até na torre da Rapunzel. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Então vai... Para de falar da Rapunzel. Porque ela tem menos cabelo que você. O meu amor é muito doido, meu mano. Já falei. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Vem com a tropa do Leleu. Olha, para a casa do moleque. E ele dá o anel. Vem com a tropa do Leleu. 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 Tu venha precipitado por isso. Passou mal. Venho vestendo na final. Mas apoia pro Shabuel. Vamos, vamos, vamos. Acabo contigo no dia inteiro. Estamos de volta. Mais um dia. Se você tá aqui com nós hoje. Você vai dar aquele like. Vai fortalecer a gente. Muito obrigado aí pela força. Eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui. Porque hoje veio várias rimas com legendas. Agora, se vocês gostarem, eu não sei. Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já. Que é minha obrigação pro Samuca Play. Pediu um salve e não deve estar de brincadeira. Logo em seguida dele já tinha o Pablo Oliveira. Satisfação. Tamo junto a pé de carro ou de bicicleta. Manda um salve aqui pro Iago Campos. E aí a lista tá completa. Muito obrigado. Muito obrigado aí, quebrada. Aqui é TH do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo like. Obrigado por tudo. Tchau.